E dois carros bateram de frente deixando cinco pessoas feridas hoje cedo na PR-445 em Londrina. Esse foi mais um grave acidente registrado pela Polícia Rodoviária Estadual nesse feriadão de carnaval no norte do Paraná. O acidente foi na PR-445 próximo de Itamarana. Os dois carros bateram de frente em cheio. Um deles teria invadido a pista contrária. Uma pancada forte e em alta velocidade. O volante de um dos carros chegou a entortar e atingir o parabrisa. Um dos veículos pertence à Secretaria de Saúde de Arapuã e estava com quatro pessoas. Três mulheres entre 38, 47 e 63 anos. E o motorista, um senhor de 68 anos. Todos ficaram feridos, mas nenhum corria risco de morte. No outro veículo, o motorista ficou encarcerado, preso entre as ferragens. Nesse momento, o corpo de bombeiros está fazendo o trabalho para conseguir abrir a porta do veículo e tirar essa vítima. Além de duas ambulâncias, foi preciso o apoio do helicóptero para levar uma das vítimas. Aqui estava em estado mais grave e seguiu para Londrina. Em estação um pouco mais grave, inspirou um pouco mais de cuidado. Tinha uma questão de trauma em abdômen, relatando dores pelo corpo inteiro, em abdômen, tórax. Foi deslocado pelo aeromóvel devido à gravidade. Outras três vítimas que estavam no carro branco foram levadas para Tamarana e uma para Londrina. O balanço final do feriado de carnaval da Polícia Rodoviária Estadual mostra uma redução dos dados nas rodovias do norte do estado. Foram registrados 16 acidentes, que deixaram 19 pessoas feridas, queda de 33% com relação ao ano anterior. Em 2018, foram 24 acidentes e 28 feridos. O número de mortos permaneceu o mesmo, um em cada ano. Um dos veículos envolvidos no acidente é da Secretaria de Saúde da cidade de Arapuano, Vale do Ivaí. O curioso é que todas as pessoas desse carro são da mesma família. Nós ligamos para a Prefeitura, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Um dos veículos envolvidos no acidente.